Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje é vídeo de favoritos do mês de setembro. Chegamos em outubro, já é dia 10. Tô meio atrasada com esse vídeo, mas tudo bem. Estamos com ele e com vários produtinhos inéditos e muito legais, que eu tô bem ansiosa pra compartilhar com vocês, dar meu feedback. E gente, o que vocês acharam do meu cabelo de praia? Não foi nada muito especial e planejado, na verdade eu tentei deixar ele secar natural. Passei um produtinho, dei uma amassada e fui dormir com ele praticamente úmido, quase molhado. Meu cabelo não seca sem secador, é uma tragédia. Mas até que ele ficou bonito, olha só. Curti! Só podia ter um sol lá fora, né? Só tá chovendo aqui no sul. Não sei aí na região de vocês, mas estamos com muitos dias de chuva por aqui. Então, vamos começar esse vídeo? Se você curte esse estilo, já deixa o like, se inscreve no canal, me segue no Instagram e vem comigo. Então, já que estava falando de cabelo, eu vou mostrar os produtinhos que eu separei dessa categoria. Então, no mês de setembro eu fiquei mais loira. Não sei se vocês perceberam, também não postei tanto vídeo, né? Mas enfim. Fiquei mais loira e sempre que eu faço, né? Mais luzes e tal, o cabelo não adianta, ele sofre. Então, eu preciso dar uma ajudinha nele, assim. Então, eu sempre tenho algum produtinho mais especial pra esses momentos. Um deles é essa máscara aqui da Schwarzkopf, que é a Ialuronic, tá? Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Ó, essa daqui é a máscara. Eu comprei já nessa embalagem maior. Nessa embalagem aqui, nesse potão, eu tenho 750 ml. Então, dura muito, já... Nossa, já tenho isso aqui faz um bom tempo e não chegou nem na metade ainda. É uma máscara poderosa e deixa o cabelo, assim, extremamente incrível. E com certeza ajudou muito na saúde do meu cabelo depois que eu fiquei mais loira, tá? O que eu gosto dessa máscara é que ela não deixa o meu cabelo pesado. Apesar de ela ser uma poderosa máscara, o cabelo fica soltinho, fica maleável, né? Você sente realmente que fez uma nutrição no teu cabelo, mas o cabelo não fica pesado demais. Então, eu amo. O shampoo dessa linha aqui também é maravilhoso, a combinação dos dois, então, né? Shampoo e com essa máscara nem se fala, é incrível. Então, é uma linha aí que eu super indico pra vocês, pra quem é loira. Ele é até indicado pra cabelos cacheados, tá? Então, foi esse aqui o meu favorito do mês. E outro produtinho que eu usei muito foi esse tônico anti-efeito rebote do Boticário, que é daquela linha Agente Anti-Oleosidade. Eu já mostrei esse produto aqui pra vocês, mas eu, nossa, já tá com menos da metade, porque eu tô usando muito. Ele salva a minha vida. Olha, o que que acontece, né? Tenho usado menos shampoo seco e tô usando mais esse produtinho aqui. O que que ele faz? Quando meu cabelo começou a ficar oleoso nessa região aqui, às vezes um pouquinho aqui atrás, eu borrifo, né, no meu cabelo. Massageio e daí eu seco o cabelo. Gente, sai toda oleosidade. Um passe de mágica. E eu acho que ele até dura mais do que um shampoo seco. Eu sinto que o cabelo fica melhor, não fica aquela coisa pesada, não fica aquele vestígio branco no cabelo. Então, nossa, ele é muito, muito legal. Já é o meu segundo fresquinho. E é isso que eu queria falar dele. A linha toda é maravilhosa, mas esse daqui com certeza foi o meu favorito de toda essa linha aí do Boticário, que é a gente anti-oleosidade. Bem, o que que eu vou falar agora? Agora vamos para a categoria de skincare. Separei alguns produtinhos aqui pra vocês. Um deles é esse sérum concentrado antioxidante do Boticário. Ele tem 10% de vitamina C, ele tem ácido hialurônico e goji berry. Goji berry. Essa linha aqui, eu recebi também o produtinho que é pra usar durante a noite e um balme labial. Mas agora eu tô usando esse sérumzinho aqui, que ele é em conta-gotas, o que eu adoro. Eu uso ele durante o dia, antes de começar a minha rotina de maquiagem, enfim. Adoro porque ele, eu sinto que hidrata a pele, sabe? Ao mesmo tempo que eu tô colocando antioxidante, a vitamina C, eu tô hidratando, eu sinto a pele hidratada. E fica aquela textura gostosa. Ele não interfere na minha maquiagem, enfim, eu passo protetor solar depois, passo minha maquiagem. E bacana, porque ele é algo levinho, olha só. Ele é aquoso, assim. Então é bem bacana, gente. Tô adorando. Eu sempre falo assim, eu faço muitos tratamentos estéticos, né? No meu rosto. Eu tenho Botox. Eu tenho preenchimento com ácido alurônico. Eu tenho Sculptra. Então, isso aqui é só algo que vai ajudar também na textura. Mas, se eu falar pra vocês que, nossa, eu vejo um milagre acontecendo no meu rosto, não. Milagre eu vejo acontecendo quando eu faço esses procedimentos estéticos. Mas, enfim. É algo que eu não deixo de usar, porque eu sei que quando eu não uso, a minha pele sofre. Ela fica mais seca, ela não fica com uma textura tão bonita. Então, é um combo, né? É um combo de coisas que ajudam a minha pele. Então, eu estou adorando esse produtinho aqui. Agora, tem um pelo na minha boca. Gatos, né? Vocês sabem como é que é. Ai, eu ainda tenho. Outro produtinho que eu comprei, assim, no escuro. Olhei na prateleira e pensei, vou levar pra testar. Produtinho da Dermage. Que é essa bruma dermatológica antioxidante. Ela tem vitamina C. E ela ajuda na luminosidade, na hidratação. Ela tonifica, purifica a pele. E é hipoalergênica. Então, é um produtinho, assim, que eu gostei, porque dá aquela sensação de refrescância. Eu amo isso daqui. É como se fosse uma água termal, né? Eu gosto de passar depois que eu saio do banho, depois que eu apliquei um tônico, daí eu borrifo no meu rosto. É aquela primeira hidratação. Aquela primeira camada de hidratação vai deixar a pele úmida, vai receber os outros produtos mais facilmente, né? A única coisa que eu achei que, às vezes, o borrifador dele não é tão bom assim. E aqui fala que tem que agitar. Ó, aplique uniformemente sobre a face, uma ou duas vezes ao dia, ou sempre que sentir necessidade. Aplicar numa distância de 15 centímetros, agite bem antes de usar. Está bem grande escrito isso, sabe? E até um tempo atrás a gente ouvia falar que não podia agitar porque estragava a válvula. Mas, enfim. Até vou mostrar aqui pra vocês. Vocês, ó, se aperta, ele continua soltando ainda, sabe? Tem um cheirinho gostoso, um cheirinho agradável. Mas, enfim, ele é muito bom, tá? Gosto da sensação de aplicar na pele. Eu amo essas coisinhas de espirrar. Ai, gente, sério. Eu gosto tanto dessas coisas. Eu não sei vocês, mas eu amo. Eu tava aqui separando os produtinhos. Ai, como é gostoso isso, sabe? Ai, vou falar desse produto. Eu testei. Eu vi como ele funciona na minha pele. Vou compartilhar. Querendo ou não, a gente tá se ajudando, né? Tô dando dicas pra vocês pra ajudar de forma assertiva nas comprinhas que vocês forem fazer. Ah, esse daqui, ele quase seria... Quase estaria na maquiagem, mas eu coloquei aqui no skincare. Que é esse protetor labial da Bepantol. Isso que eu recebi deles num kit e ele tava guardadinho porque eu tinha outros balmes que eu tava usando. E o legal dele, que ele tem fator solar 30, ele tem esse formato bastão, que é muito legal. Ele tem vitamina B5, vitamina E. Então, ele hidrata e protege os lábios, tá? E ele hidrata muito. Não sei se vocês lembram que tinha antes um que era uma bisnaguinha. Eu não gostava tanto daquele. Esse daqui é maravilhoso. Hidrata muito os lábios. Esse aqui, eu realmente recomendo, assim, de olhos fechados. É um balme muito legal, custo-benefício bem bacana. Então, de skincare, é isso. Agora eu vou falar de um perfume. Um perfume que eu fui totalmente influenciada por uma amiga minha. Que ela tava usando ele. Eu falei, que perfume você tá usando? Na hora que eu senti ele a primeira vez, eu não sabia se ele era um perfume, se alguém tava comendo um doce, se tava chupando uma bala. Eu não sabia identificar. Eu sei que era um cheiro muito gostoso, gostosinho, docinho, assim, sabe? Aí eu perguntei, rei, que perfume você tá usando? Aí, na hora, ela não lembrava o nome do perfume. Mas eu fiquei sentindo nela ali um tempão. Aí, depois, ela me mandou o print e eu, né, tentada com aquele print do perfume, fui lá e... Um print não, ela tirou uma foto do perfume dela, né? Eu fui lá e procurei no Google e achei esse perfume maravilhoso da Guerlain. Que é o Insolence. Insolence. Será que eu estou falando certo? Porque, às vezes, o povo gosta de corrigir a gente, né? Mas, enfim. É esse perfume aqui da Guerlain. Vocês não têm ideia do que é o cheiro desse perfume. Nossa Senhora. É sério. Eu não tenho... Eu nunca senti nada parecido. É... Eu lembro quando eu encontrei o Linterdi, da Givenchy. Eu sempre falo dele, ele é um cheiro muito doce. Ele lembra Babalu de uva e tal, né? Eu sempre pensava, meu, acho que eu nunca mais vou encontrar um perfume nesse estilo. Ele é no estilo do Linterdi, mas ele é mais intenso. Ele é um pouco mais único. Não sei se é porque eu estou já acostumada com o Linterdi, mas esse perfume, meu Deus. Ele tem uma embalagem maior. Essa daqui é a embalagem de 75ml. Ele é o de parfum, tá? Tem também o de Toilette, mas eu peguei o parfum de 75ml. O de 100ml vem de uma embalagem linda, super diferente. Costumo fazer isso. Querem aprender como é a pronúncia desse perfume? Insolence. Insolence. Não falei tão errado, né? Mas ele tem... Insolence. Então tá. Deixa eu mostrar... De pertinho. Então essa é a embalagem do Insolence, Insolence da Guerlain. Antes de comprar esse perfume, eu também fui olhar, assim, o que as pessoas estavam falando sobre ele. E tinha uma palavra que realmente me chamou a atenção. Que é um perfume irreverente. E realmente, eu acho isso dele. Porque ele é muito diferente. Ele é um perfume, assim, que ele é floral, frutado. Então, por isso que ele tem essa doçura, né, no perfume. Ele também tem frutas vermelhas. Ele tem íris. Ele tem... Deixa eu ver o que mais que ele tem. Ele tem violeta, íris. E também essa pitada de frutas vermelhas, tá? A duração dele é o que mais me chama a atenção. É fantástica a duração desse perfume. Eu já cheguei a lavar a minha roupa. Tirar da máquina. E o cheiro do perfume tá na roupa. Vocês acreditam no negócio desse? Então, eu sempre falo, perfume doce. Dura muito. Mas esse daqui, realmente, ele é incrível. Até vou espirrar ele aqui no meu braço pra ficar sentindo. Ai, ele é muito bom, sério. Muito, muito bom. Alguém já experimentou esse perfume? Me conta aqui nos comentários. E o dia que vocês experimentarem, venham me contar aqui. Ou vai lá no meu Instagram, me chamando direct... Direct? Me chamando direct pra gente trocar figurinhas. Porque, sério. Se tem uma coisa que eu amo nessa vida, é perfume. Se eu pudesse, teria todos. Cada dia passava um diferente. Agora, vamos falar de maquiagem. Tenho dois produtinhos aqui pra mostrar pra vocês. O primeiro deles é um lançamento da Eudora. Essa máscara... Essa paleta maravilhosa. Que se chama Red Diamond. Glam Red Diamond. Vocês viram que eu dei uma bugada na pessoa aqui. Máscara? Nossa, de onde que eu tirei isso? Mas, enfim. Olha isso. Isso não é um espetáculo. Olha essa paleta de sombras da Eudora. É uma das mais bonitas que a Eudora já fez. Sério. Ela é incrível. Ela tem sombras opacas. Ela tem sombras cintilantes. Ela tem um outro estilo de sombra. Acho que eu não tô mais com a caixinha aqui. Mas tem aquele cintilante. E tem aquela que parece que ela é molhadinha, sabe? É tipo essa sombra aqui. Olha só. Essa sombra aqui tem essa textura que parece que ela é molhadinha. Tanto é que eu aplico ela com o dedo. Essas duas aqui, elas são cintilantes. Não sei se vocês conseguem perceber a diferença. Essa daqui tem a mesma textura dessa aqui. Enfim, é uma paleta maravilhosa. É... Esses quatro aqui são iluminadores, mas também você pode usar nos olhos. Bem colorida. Bem versátil. Eu amei ela. A única coisa que eu senti falta nessa paleta foi de uma sombra clarinha, tipo uma offzinha, assim, opaca, tá? Porque ela só tem sombras cintilantes e marronzinhas mais clarinhas. Uma branquinha pra passar aqui em cima ou no cantinho interno. Não tem. Mas o mais, ela é maravilhosa. Outro produtinho de maquiagem que eu usei muito agora no mês de setembro, até continuo usando em outubro. É esse hidratante com cor da Laura Mercier. Ele é oil free e também ele tem fator solar 20. É aquele hidratante que vai deixar a pele super natural. Eu acho até que tem uma cobertura bem bacana por ser apenas um hidratante com cor. E ele deixa o aspecto da pele lindo, deixa a pele hidratada. Eu sempre selo com um pouquinho de pó pra que tenha uma duração maior. Mas, gente, é perfeito. Se você tem a pele seca, você vai amar. Eu que tenho a pele mista oleosa, selo um pouquinho com pó. Mas, assim, ó, o que eu mais gosto é sentir que a minha pele tá hidratada. Que eu não passei algo super seco na minha pele. Eu não gosto mais dessa sensação de pele seca, esturricada, assim, sabe? Eu gosto de sentir minha pele viçosa, minha pele gostosa, assim, sabe? E esse produtinho, ele me fornece isso. E ele é muito bom. Eu até gosto porque ele tem uma quantidade bacana, ele tem mais do que uma base. Ele tem 50ml, então dura muito, tá? Às vezes aplico com a mão, às vezes aplico com pincel, às vezes aplico com esponjinha. Enfim, da maneira que você preferir. Mas ele é muito bom, tá? Agora eu vou falar de um produtinho aleatório que eu estou completamente apaixonada e que eu tô usando muito. Foi um super investimento. Que é esse fone de ouvido da JBL. Ele vem nessa caixinha recarregável, tá? E ele fica aqui dentro. Então, o que que acontece? Você dá a carga aqui. Ó, ele tá com três pontinhos. Com três luzinhas aqui, vocês conseguem visualizar. E quando eu coloco o fone aqui dentro, ele fica carregando. Ele tem um design bem diferente, então... Ele super se encaixa no ouvido. Olha só. Ai, eu não vou chacolhar muito a cabeça, senão dói. Mas, enfim, ele se encaixa muito bem no ouvido. Por exemplo, se você vai fazer uma corrida, se você vai pra academia e tal. Fica aqui escondidinho. E vocês sabem que JBL é uma marca incrível. Uma marca ótima. Foca em mim, criatura. Ai, nossa, agora deu tudo errado. Entrou um negócio no meu olho. Tá me incomodando. Desfocou. Voltando. Ainda tem algo no meu olho me incomodando, mas tudo bem. Então, essa daqui é a caixinha Reflect Flow, tá? A caixinha. Esse é o fone Reflect Flow. Eu peguei nessa versão aqui verde lima. Porque, lógico, né? Eu estou apaixonada por essa cor. E olha como ele é discreto, né? Fica escondidinho aqui. E o áudio dele é maravilhoso. Super acompanha, assim. Porque eu já comprei um fone de uma outra marca, enfim. Inferior, assim. E quando eu estava assistindo, por exemplo, Stories, ele não acompanhava a voz, sabe? Tipo, não era legal. Mas esse daqui, ele é muito bom. Eu gosto. Às vezes eu estou cozinhando. O Junior está assistindo TV, como a gente tem a sala e a cozinha conjugado. Para não, né? Tipo, nenhum ficar atrapalhando o outro. Eu fico com o fone de ouvido. Cozinhando. Escutando um podcast. Enfim. Então, é bem bacana. Esse aqui foi um aleatório. Que eu comprei. Que eu amei. Ele estava com um ótimo desconto. Eu não lembro exatamente quanto eu paguei. Mas o desconto era muito considerável. Então, por isso que eu adquiri. Bem, agora vamos falar de um vinho. Porque vocês sabem que quando eu tenho um vinho para indicar para vocês, eu gosto de mencionar aqui. Eu queria falar também de um outro vinho. Que eu acabei jogando fora a embalagem. Vocês sabem o quanto eu gosto do Naturelli, da Casa Valduga. E agora tem uma versão reserva. Reservado. Será que agora é reserva ou reservado? Mas acho que é reserva. É uma embalagem, assim, marrom. Mais escuro. Se vocês encontrarem no supermercado, experimentem. Porque é muito bom. Ele não é tão doce quanto o Naturelli. É a versão tradicional, né? E... Só que ele é um pouquinho mais caro. Tá? É 70 e poucos, mais ou menos. Acho que eu paguei 72 reais na última vez que eu comprei. E, nossa, ele é delicioso. Sério. Eu acho até que ele é mais encorpado, sabe? Porque, se eu não me engano, ele é envelhecido em barril, tá? Então, ele tem esse toque, assim, um pouquinho mais picante na boca. Mas eu amei aquele vinho. Mas não é dele que eu vou falar. Eu quero falar desse vinho rosé. Gente, olha essa embalagem. Se chama Chucky Chucky. E eu... Realmente eu comprei por causa da embalagem. Mas eu gostei dele também. Então, esse é o vinho Chucky Chucky. Ele é um vinho de Mendoza, na Argentina. Ele é um Malbec Rosé de 2020. Olha só como a embalagem é bonita. Eu acho que é uma galinha que tem ali, gente. Não sei. Não sei identificar que bicho é esse. Mas ele é o Chucky Chucky. Ele é aquele vinho fresco, né? Um vinho mais frutado. Pra você tomar bem geladinho. Apesar dele ser um vinho rosé, eu achei ele até bem encorpado. Ele é um vinho seco. Tava quase esquecendo de mencionar. Não é um vinho doce. Ele é seco. Mas você sente, né? As frutas. Tipo, melancia. Morango, né? Frutas mais vermelhas. Ele não... Eu acho que ele tem uma acidez meio equilibrada também. Mas é um vinho bem gostosinho de tomar. O preço dele também é bacana, tá? Bem acessível. E... Deixa eu mostrar de partinho. Então, este é o vinho Chucky Chucky. Que eu comprei pela embalagem. E agora eu vou mostrar pra vocês um item de moda. E pra variar, é um calçado Misia. Já vou... Nem vou dar muito suspense. Mas, gente, olha esse tamanco. Que lindo. Nude, né? Que vai com tudo. Mas ele é muito fashionista. Ele tem muita tendência aqui. Primeiro, o salto. Que é um salto geométrico. Olha só. Super diferenciado. Ele é todo em linho. Essa parte aqui. Aqui também ele é em linho. O... Em volta ele também é. E aqui, na parte do elástico. O linho, ele é rasgadinho. Sabe? Dá todo um charme. Deixei bem próximo aqui pra vocês verem os detalhes. Eu achei que a altura do salto é bem bacana. Fica confortável na hora de usar. E olha só os detalhes aqui na frente do linho. Que lindo. Deixa eu virar aqui pra vocês verem esse outro detalhe. Gente, é um calçado maravilhoso. Super tendência. Só que ao mesmo tempo, por ser nude, você vai usar muito. Tá? Tô tampando meu rosto aqui porque a câmera tenta focar em mim. Eu tenho feito provador com ele. Quando eu vou nas lojas provar roupas e tal. E eu uso só ele. Porque ele vai com tudo. Gente, ele combina com tudo. Ele é maravilhoso. Então, eu não sei se já está no site da Mísia. Eu vou deixar o link aqui embaixo pra vocês do site. Se já tiver o... Do calçado. Eu deixo já certinho pra vocês irem direto pro calçado. Se não, eu vou deixar o Instagram. Nem sempre sobe tão rápido os calçados pro site da Mísia. Mas se não, vocês podem chamar as meninas pelo Instagram ou pelo WhatsApp. Tá? E daí, elas mandam bem certinho o preço pra vocês. Fala que é minha seguidora. No site, você coloca o meu cupom. Na primeira compra, ganha desconto. Mas, enfim. Se não tiver no site, chama as meninas lá no Instagram. Que elas vão dar um jeitinho pra vocês. Então, é isso. Queria falar desse calçado. Agora, o que é que falta? Ah, série ou filme. Gente, eu assisti tanta coisa. Mas, pra variar, né? Aquela pessoa que não anota o nome dos filmes e das séries. Eu acabei assistindo mais filme. É uma série que eu assisti. Eu acho que todo mundo assistiu já. Foi round 6. Que é aquela série coreana maluca. Que no começo eu não queria assistir. Depois eu assisti por curiosidade. E acabei terminando ela, assim, em um dia. Porque você não consegue parar de assistir depois que você começa. Ela é tão intrigante. Você quer saber o final. Você quer saber o que vai acontecer com as pessoas, sabe? Ela tem muito sangue. Tem muito tiro. Tem muita morte. Não é uma coisa, assim... Que eu vou falar pra vocês. Que depois que eu terminei de assistir. Eu fui dormir super mal. Porque ela é pesada, assim, sabe? E é tudo por dinheiro. Tá? Isso que eu posso resumir. Não quero dar muito spoiler também pra vocês. Mas foi a série que eu assisti. Sei lá. A nota que eu daria. 7. Não sei. Não é ruim. Mas também eu acho... Achei ela pesada. Achei ela intrigante. Visto que eu poderia dizer. Me deixa aqui embaixo nos comentários o que você achou. Se você assistiu essa série. Então esse foi o vídeo de favoritos desse mês. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar aqui nos comentários o que você achou dos produtinhos. Se você já testou. Se você já usou. Ou só pra me dar um oizinho. Pra dar aquele engajamento bacana pra brogueira aqui. Não esquece de me seguir lá no Instagram. Que é o adri.x. O conteúdo diário por lá. Né? Tô sempre postando meu dia a dia. Dando dicas. Postando receitinhas. Hoje inclusive teve receitinha do meu almoço de domingo. Então sempre me acompanha por lá. Que você não vai se arrepender. Tem sempre conteúdo bem bacana. Não esquece de se inscrever no meu canal. De dar um like. E é isso. Um beijo enorme. Fiquem com Deus. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau.